A nossa missão é transformar as organizações e o mundo, desafiando o status quo. Muito boa tarde a todos neste que é o primeiro dia, 4 de maio, o primeiro dia do plano de reabertura da economia após o período de confinamento. Não tem que haver aqui um contraponto entre aquilo que é saúde e aquilo que é economia. Ou seja, reconhecidamente, nós não podemos ter uma economia robusta se não tivermos uma população saudável e com capacidade produtiva. Temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as medidas de saúde pública e aquilo que são as atividades económicas. Redirecionámos todo o Serviço Nacional de Saúde, todo o sistema de saúde para o Covid-19. Nós tivemos muito pouco planeamento em Portugal. Nós funcionámos praticamente de forma reativa e houve várias implementações que não correram particularmente bem. Além dos mortos diretos pelo Covid, há um terceiro grupo de mortos que são os indiretos pelo Covid. O estatista principal do Reino Unido, o Sir Ian Diamond, estava precisamente a referir que vai haver pessoas que vão morrer devido ao desemprego agora, porque morreram por não ter acesso às urgências hospitalares, ao gastro-ecológico e tudo isso. Vai haver menos mortos quando contabilizarmos isto, porque houve menos trófico, menos violência, logo menos acidentes, etc. de texto sobre estas intervenções. Nós estamos a navegar à vista. Nós vamos avaliando aquilo que vai sendo feito em função dos resultados. E, portanto, ninguém antecipadamente podia dizer, com toda a certeza, é isto que vai acontecer ou é aquilo que vai acontecer. E a DGS, no meu entender, também deve ser mais transparente nos dados, por exemplo, nos dados per capita, em cada conselho, para aplicarmos os cursos onde eles são precisos e para vermos quais são os efeitos das medidas. Bem, eu acho que houve aqui um salto tecnológico que nós não podemos ignorar. Ou seja, ter montado a telescola em 15 dias, eu julgo que é um efeito importante. As próprias empresas também se adaptaram muito em relação à questão do teletrabalho. Os novos hábitos vão salvar muitas vidas. Ou seja, agora perdemos vidas. Mas se as pessoas se realmente consciencializarem distância social, hábitos de higiene, eu não conseguia explicar antes disto, e eu estou sempre a falar nisto aos meus miúdos pequenos, porque é que havia vírus, bactérias. Eu fico muito orgulhoso do meu país que até se dão máscaras com o correio da manhã.